Bom dia, bom dia família do Pai, beleza? Hoje eu vim aqui dar um rolê aqui no Braz aqui, as pessoas, né? A gente vê nos telejornais aí, né? A questão do centro do Braz, né? Ser perigoso. Então, pra quem não conhece o Braz, é o seguinte, existe algumas partes do Braz que realmente aqui é meio complicado, entendeu? Mas como a gente já conhece aqui, tem uma parte aqui do Braz que é uma parte mais tranquila, mais sossegada, entendeu? O índice de roubo aqui é bem baixo, bem baixo mesmo. Essas questões que acontecem aí de roubo, essas coisas, é mais lá perto da estação de trem, né? O grande fluxo mesmo, né? Nesse lado do Braz aqui é um lado tranquilo, entendeu? Várias lojas bacanas, né? Inclusive eu tô vendo algumas coisas aqui que faz tempo que eu não vejo aqui, família, que é a questão do emprego, né? Bastante plaquinha aqui, precisando de pessoas pra trabalhar. Então a gente vê que o comércio ele voltou a funcionar, cara. E a gente ainda tá longe ainda de datas festivas e tudo mais, né? E essa região que eu tô aqui, já tô, já tô entrando aqui, já, 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 praticamente aqui no, no, na parte mais industrializada da coisa, né? Descomércio e tudo mais. Eu vou virar o vídeo pra vocês e vocês vão ficar na sequência. Vim aqui comprar umas blusas pra mim, já chegando o inverno, comprar umas blusas, mas é um lugar bacana, viu, família? Essa parte do Braz aqui é uma parte tranquila, entendeu? Não é uma parte movocada, não. Aqui você pode ficar tranquilo, de boa, dar um rolê, várias lojas aqui, bacana mesmo, umas lojas top mesmo. Então eu vou virar o vídeo pra vocês aí, beleza? Bom, quando eu tava com minha loja, eu venci pra esse lado aqui pra fazer as compras, né? Então eu sempre dava um rolê aqui comprar umas blusas, tal, mercadoria, umas lojas bacanas, vários casacão, bonito. O lugar aqui é top. Então ó, bastante loja, bastante blusa, blusa, agora eu vou dar um rolê aqui. Vê se acham umas blusas pra mim, né? Pra mim, pra minha esposa, pra gente comprar aqui umas blusonas da hora mesmo. Então essa parte do Braz aqui, ó, pra quem quiser vir fazer compra, essa parte é uma parte tranquila. Não é uma parte movocada, não. Pode ver que eu tô com o celular, tô gravando aqui, tá tranquilo, entendeu? Eu falei da questão de emprego, aí ó, a plaquinha, tá vendo? Ajudante geral masculino. Bastante placa, né? Contratando pessoas. Olha só. Tranquilidade geral, várias jaquetas da hora, olha só. Essa parte do Braz aqui, as pessoas não conhecem muito bem essa parte aqui, conhecem mais ali a parte da estação, tal, onde era a antiga feirinha. E essa parte aqui, olha só as blusas, velho. Aqui só tem só os panos da hora, pano top mesmo, entendeu? Muita coisa bacana aqui, meu. Dá show de bola, né? Vocês precisam vir desse outro lado do Braz. Se quiser, eu passo o endereço pra vocês, família. Tá? Vou escolher aqui uma jaqueta pra mim, eu quero uma camufadona, estilosa aqui. Mas é top, velho. Aqui geralmente tudo no atacado, viu? A maioria aqui é atacado aqui, mas é top. Espero que vocês gostem do vídeo, olha só. Tem uns corta-vento muito loucos, eu comprei uns corta-vento pra cá, pra essa região aqui. Os corta-vento top, linda, 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 linda. Aí tem um verde exército, tá ali, muito bacana. Os bombons jacos aqui, os bombons jacos é coisa de louco, olha só esse manequim. Então é isso, família. Essa parte do Braz é tranquila, vocês podem vir de boa. Olha, inclusive tem ali, ó, o pessoal do choque tá ali, ó. Entendeu? Qualquer coisa é chamar, é uma causa. Então quando até a TV mostra aí, né, acaba criminalizando todo o comércio, né, e não é bem assim, né, família. Existe uma região que é mais complicada, né, mano. Essa região aqui é tranquila, vocês podem vir de boa. Pode ver que não é muvucado, né. É lógico que o comércio aqui é um pouco mais seletivo, né. Mas faz parte pra quem quer, tem loja. Olha só, pras mulheres, velho. Eu tô de olhar aqui nos bombons jacos, porque ela achou um camufladão aqui pra mim, aqui. Olha só, bem louco, hein, cara. A mercadoria dos caras é cada vez melhor. Então era daqui que eu vim buscar a minha mercadoria pra minha loja aqui, né, cara. Minha lojinha aqui, infelizmente, na pandemia, acabou fechando as portas, eu não fui o único. Teve mais pessoas, beleza, amigão? Dando um rolezinho. Esse achou um bombojaco, camuflado, tem aí? Bombojaco, feminino? Masculino. Masculino, tem. Camufladão? É camuflado. É camuflado. Não, não. Obrigado, irmão. Então é isso, ó. Das crianças e tal. Tem bastante coisa, velho. É, ó lá. A vendedora é tão boa que eu vou deixar aqui a Uista deles, aqui, ó. Ó a Uista aí, ó. Pra vocês visitar a loja, beleza? Tranquilo. Vou mostrar essa parte aqui da loja, daqui do Brás, que é mais tranquilo, entendeu? Ah, é, mas se chegar, tá aqui dentro, é aqui mesmo. É. Valeu, obrigado, colega. Não, eu já conheço já, vou fazer a compra aqui antes, brigadão. Então é isso aí. Olha só, vários. Cara, muito, muito pano da hora. Tem muito, muita blusa bacana mesmo. Essa parte é interessante. E o Brás aqui, eu conheço o Brás de ponta a ponta. Todos os lados do Brás aqui, conheço, conheço vários comércios. Então eu sei o que eu tô falando. Eu tô falando que aqui é tranquilo. Lugar bacana. As lojas bonitas. Infantil, tem de tudo um pouquinho. Beleza, família? Então é isso aí. Vou dar mais um rolê por aqui. Quando eu achar minha blusa aí, depois eu mostro pra vocês.